A Paraíba se prepara para receber a 23ª edição do Sobrasa Rescui, que começa amanhã e vai até o sábado. O evento é promovido pela Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a Sobrasa e Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba. E tem como objetivo estimular a prática de esportes aquáticos e fortalecer as atividades de salvamento fundamentais na prevenção de afogamentos em todo o país. E aqui eu recebo a Tenente-Coronel Sabrina Silva e também o Coronel Fábio Braga, do Rio de Janeiro. Já desejo boa tarde para vocês, bem-vindos aqui no Correio Esporte. É uma competição, Tenente-Coronel, importantíssima, que João Pessoa, a Paraíba está recebendo. Primeiramente, boa tarde, Serginho. Realmente é uma competição muito importante, que além de fazer o congressamento de todos os guarda-vidas do Brasil, ela também promove essa mensagem de prevenção ao afogamento. Bom, vou perguntar aqui para o Coronel. Coronel, explica um pouquinho como vai ser essa competição aqui em João Pessoa e se as pessoas podem assistir, onde vai ser. Porque pelas imagens que eu vi, daqui a pouquinho vai passar aí. É um evento, assim, de tirar o fôlego. Boa tarde, Serginho. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Primeiro, agradecer ao governo, ao Corpo de Bombeiro Militar da Paraíba, por estar realizando esse brilhante evento aqui. Pela segunda vez, está sendo realizado aqui no estado da Paraíba. Como a Sabrina e você falou, é um evento que além dos postos, traz prevenção. Então, a gente vai amanhã... É um simpósio que a gente vai falar sobre pesquisa, sobre ciência. A gente vai falar sobre a formação de guarda-vida. Na sexta-feira, a gente vai ter as provas de praia. A gente vai realizar ali seis provas de praia, em que ela tem a parte de natação, de remada, de corrida. Ela vai ser em frente ao Sesc, na praia de... Cabo Branco. Cabo Branco. Que é vizinho ali, o Corpo de Bombeiro. E no sábado, a gente tem uma parte também, a gente tem provas de piscina. E que lá vão ser realizadas quatro provas. Duas provas individuais e duas provas de revezamento. Isso tudo a gente simula, são simulações de salvamentos, tanto na praia quanto na piscina. Tenente Coronel, como é que está a Paraíba para esse campeonato? Porque eu já soube que a Paraíba já ganhou o título. É, a Paraíba vem forte, como sempre, né? A gente está em busca do tricampeonato, né? Mas vale registrar também que a gente está com a participação de quase 17 estados da nossa federação. Além da Argentina e das forças Exército, Marinha e Aeronáutica. Também estão participando junto conosco. Então, são mais de 400 atletas que vão estar ali competindo. E tentando ali o segundo colocado, né? Que a Paraíba, se Deus quiser, vai ser campeã. Coronel, explica pra gente, pelo menos, uma dessas provas, assim, que o senhor considera, essa é difícil. Sim, é como a Sabrina falou, a Paraíba, né, possui grandes atletas, grandes guarda-vidas, né? Que esse campeonato, eles geralmente são pra guarda-vidas, que fazem, assim, simulações de salvamento em praia, em piscina. E uma das provas de praia é o salvamento em dupla. Uma vítima entra, nada, sem qualquer tipo de material, vai até uma boia, sinaliza pra sua dupla e essa dupla vai com um tubo de resgate, né? Uma boia que vocês veem aí o guarda-vida portar no dia a dia de serviço e pra salvar pessoas. Vai até essa vítima, faz a abordagem equipada e os dois vêm nadando até a praia. Ganha a equipe, né, a dupla que chegar mais rápido até a areia. Qual mais ou menos a distância que a vítima fica em torno de... São 120 metros da largada até a sabóia. É um tiro forte. Exatamente. E tem que ser, né, porque às vezes, quanto mais rápido chegar, salva a vida. Esses atletas que... os vencedores, tem alguma premiação pra eles? É, todos os competidores, né, vão ser agraciados com medalhas e ao longo da competição, o guarda-vida, que pontuar mais nas várias modalidades que vão acontecer, ele é considerado o Aero GV, né, que é o GV de ferro. Então, ele ganha um troféu por isso e ele é considerado, na faixa etária dele ali, o melhor GV do Brasil. Que é importante. E vale classificação pro Mundial, é isso? Exatamente. Em dois, dois anos, a gente tem o Mundial, né, de salvamento da 4, que é o World Life Save Championships. Essas imagens aí, inclusive, são da Austrália, né? É. O pessoal tá vendo. E o próximo evento vai ocorrer em 2026, em Marrocos. Então, a gente já começa agora a acompanhar nossos atletas, fazer seletivas, né, ver quem são os atletas que vão representar o nosso país. Agora, um treinamento pesado, né, pra participar. Porque o senhor falou de uma prova soma, mas ao todo são 10, né? São, exatamente, Sérgio. São 10 provas, além de uma prova de aquátulo, né? Tentando simular mais próximo ali o que o guarda-vida vivencia. Então, vão ser dois dias de competições bem intensos, né? Mas que os guarda-vidas aí, eles vêm preparados e é bem interessante e bem... E o que eu acho mais importante, né? Porque isso é uma preparação, porque eles vão salvar vidas. Eu acredito que os senhores já tenham salvado vidas, né? Lembra alguma dessa, Coronel Fábio? Não, com certeza, Sérgio. Você perguntou aí pra Sabrina qual o prêmio, né, que o guarda-vida ganha, né? O militar, né, o guarda-vida civil. O principal é que ele ganha motivação. Porque ele aqui, como a Sabrina reportou, são 17 estados, mais as Forças Armadas aqui presentes, argentinos. E eles vão voltar pras unidades pro verão, né? A gente tá em pré-verão, eles voltam motivados, treinados pra fazer justamente o serviço dele nas suas localidades. E é o que a gente vivencia, como você falou. A gente já teve situações, a gente é do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, a gente tem uma demanda alta de frequência de banhistas na praia. Logo, a gente tem uma incidência grande de afogamento. Então, o Rio de Janeiro é muito presente nesse afogamento. A gente faz vários resgates. Eu mesmo já participei de vários resgates no Rio de Janeiro. Sou piloto de helicóptero lá também. Então, a gente já participou também de resgates aéreos. Mas o guarda-vida ali, às vezes, por vezes, salva uma, às vezes, tem socorro que salva 13 pessoas. Eu já tive situações que eu tive oito pessoas ao mesmo tempo. E são essas estratégias que a gente realiza nessas provas de usar o material, usar a nadadeira, que fazem a diferença, às vezes, principalmente quando a gente vai salvar uma vítima, múltiplas vítimas, ou uma vítima inconsciente, que é uma vítima mais grave e exige mais preparo e equipamento pra esse socorro. Tem o Coronel também, né? Já salvou o vítima. É, a gente tem participado também aí das atividades, né, de salvamento aquático. A gente, um pouco diferente do Rio de Janeiro, né? Nossas praias são um pouco mais tranquilas, né? Mas a gente tem o perigo, né, das praias do litoral sul, como Praia Bela, Coqueirinho. Mas que realmente essas competições servem pra melhor preparar o guarda-vida pras situações mais adversas possíveis. Maravilha. Eu quero agradecer demais a presença de vocês, desejo boa sorte e sucesso no evento. Que público quiser assistir, pode ir lá na Praia do Cabo Branco, a partir das 8 horas, na sexta-feira, né? 7 da manhã, né? Começa mais cedo. Isso. Vamos aqui, né, convidar toda a população pra prestigiar lá o trabalho dos bombeiros, conhecer a competição na sexta-feira, na Praia do Cabo Branco, em frente ao SESC. E no sábado, as portas do nosso quartel central vão estar abertas também pra receber a população que quiser prestigiar as provas no nosso centro de treinamento, né? Na piscina lá do Corpo de Bombeiros. E além do esporte, também entender um pouco mais de prevenção de afogamento. Isso que é o maior legado que a gente tem desse esporte diferente dos outros, que traz essa mensagem de prevenção contra o afogamento. É de uma competição dessas que sai feras aí pra salvar muitas vidas. Obrigado pela participação. Nos agradecemos também, seja.